Pessoal, tá vendo aqui esse trinco? Olha só. Sabe como resolver isso aqui em um contrapiso? Olha só o que você resolve isso aqui. Ó, argamassa AC3. Mantelinha passarinheira. Olha só. Põe ela, né? Passa a massa em cima dela. Essa pontinha que sobrou aqui no cantinho, depois eu corto ela. Tá vendo só? É isso aí, ó. Agora aqui, quando secar, né? A gente vem com o piso, com a massa mais grossa, né? Que é a dupla camada, né? Esse tipo de piso aqui, na área externa. E a gente vem passando aqui por cima dele, vai ficar show de bola. Comente aí o que você acha, se isso realmente resolve ou não, ok? Se não resolver, quando colocar o piso aqui, ele vai trincar que o piso vai rachar. Mas se resolver, o piso não vai trincar. E aí, com certeza, futuramente eu mostrei esse pedaço aqui, já com o piso assentado, meses após, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se é nacional, dá um joinha e ativa o sininho do que você é ativado. Você sabe o que acontece em JD. Porque quem é esse JD realmente que aprende sou eu e também é você. Valeu! Algumas horas depois, né? Já está seco, já pode vir assentando aí o porcelanato, né? Tipo madeira, aí em cima que não tem perigo de trincar. Olha lá como está sendo colocado lá, ó. Tá vendo só? Aqui em volta uma piscina. E você vai ver depois que não tinha tudo concluído aí.